Você vê de nada, não me desbate lá, só vou sair daqui Eu não diga que eu tenho medo de tudo a mulher Só vou na segunda, terceira vez, eu vou segurar Vou cair na minha carreira, não pega você Você vê de nada, não me desbate lá Só vou sair daqui, vou doer E tá bem, eu tô em vizinho, tô em vizinho E eu sou bem, eu tô em vizinho, tô em vizinho Eu sei lá, que eu sei lá, que eu sei lá, que eu sei lá Eu sei lá, que eu sei lá Eu sei lá, que eu sei lá, que eu sei lá Vai, vai, olha Silvânia, vai lá para o meu convite Para que vocês fiquem com Deus, com vocês um bom fim de festa Tchau gente E aí, a manhã de um só Chama Tchau gente Tchau gente